Fetch Elvis, Tremendão Stardust e Indie Burger, vocês sabem do que eu tô falando? Esses são os nomes de alguns dos lanches de uma famosa hamburgueria rock'n'roll aqui de São Paulo. Quem foi o gênio que juntou isso a hambúrguer e rock'n'roll? A gente vai conhecer agora. Let's go, oh, oh, let's go, the woman in the J9, you're goin' through a time, boy. Eu quero saber de onde surgiu essa ideia. A gente tem uma outra balada aqui na Rua Augusta e a gente sempre ficava até tarde na balada e saía e não tinha nada pra comer de muito legal. Então a gente, daí a gente juntou algumas paixões nossas, que são os burgers, os pinballs e o rock'n'roll e deu nisso. De onde surgiu essa ideia de colocar nome de roqueiro, de música de rock, dos roqueiros no hambúrguer? Acho que muito por conta da localização, né? A gente tá na Augusta e a Augusta é uma rua super rock'n'roll. Eu vi que também tem algumas bandas que a gente gosta, que o pessoal tá assistindo a gente, que é tipo... NX Zero, né? Titãs, é... Full Fighters. Que lanche que essas bandas mereceriam aqui dentro? Full Fighters toca bastante aqui também. Também acho que seria uma banda que a gente poderia homenagear a qualquer hora, com certeza. NX Zero... A gente podia pensar numa coisa bem leve, então uma coisa com frango, alguma coisa assim, acho que seria um ingrediente legal. A gente não tem nada com frango no cardápio ainda, pode ser uma boa sugestão. Tem algum famoso aqui que tá no cardápio, algum dos internacionais, algum dos nacionais, que já vieram aqui e experimentaram o hambúrguer deles? Sim, a gente tem uma homenagem ao grande Erasmo Carlos, que é o Tremendão. E a gente tem um hambúrguer chamado Tremendão, que leva queijo de ronazola e cebola agregada, é muito bom. E ele esteve aqui no Augusto um dia, comeu, experimentou e adorou e ficou super contente com homenagem, foi bem legal. Vou virar roqueira só pra eu ter um lanche aqui. Vai ser uma raissona, vai ser um lanche tão grande, tão grande, tão grande, que não vai caber dentro de mim. Agora eu quero saber de hambúrguer. Se você juntou uma coisa com a outra, eu vou fazer um quiz com você pra te perguntar de hambúrguer, porque eu conversei com seus sócios, eles falaram que você perde a sociedade se você errar uma questão. Que dia que é comemorado o dia do hambúrguer? A, 28 de abril. B, 28 de maio. Ou C, 28 de junho. Eu não tenho a menor ideia, pra ser sincero. Não tenho a menor ideia, nem chute. É óbvio que dia 28 de maio. Que país inventou o hambúrguer? A, Estados Unidos. B, Alemanha ou C, Canadá? Tem várias versões, né? Mas dizem, a versão que a gente ouve mais é que foi na Alemanha. Muito bem! Em que cidade foi aberta a primeira lanchonete no Brasil? Rio de Janeiro, São Paulo ou Porto Alegre? Puts. Que difícil, né? Eu acho que tá em Porto Alegre, mas eu não tenho a menor ideia também. Errou também. Perdeu a sociedade. Eu entro como sócia hoje aqui. Ah, obrigada! Vou ficar outro dia com medo. Então um beijo Caco, um beijo Marina, um beijo pessoal do Mix Diário. Façam vontade que agora é meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.